cheguei morada nova eu quero só entrar também para me sentir assim a riqueza né do helicóptero senta lá na ponta vai ver mas pera aí vou rodar para pilotar para o Maurício um pouquinho não vai dirigir sabe dirigir devagar para não pegar a seca do velho Nossa senhora estou aqui dentro do helicóptero minha primeira vez dentro do helicóptero do helicóptero muito alto tá nervoso Tô nervoso a foto com ele Maurício Eita falta de milhões e o Maurício eu vim para fazer a cavalgada não pensei que tu ia pegar no rabo do boi derrubar um gente eu entrei dentro do helicóptero que eu tô suando de nervoso olha só mas não vou não tô coragem de andar não só mesmo para me conhecer muito bom melhor que um ônibus